O Festival de Dança já passou e quando a gente fala em Instituto Festival de Dança de Joinville, imediatamente associa ao Festival de Dança, não é mesmo? Mas no Instituto as atividades acontecem o ano todo e agora em outubro iniciam dois novos projetos para levar arte e dança para os bairros. Vamos falar ao vivo com a repórter Darlene Martins, que vai contar para a gente quais são esses projetos. Boa tarde, Darlene. Oi, Keltrin, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a gente aqui no Ver Mais. É isso, Keltrin, uma oportunidade super bacana para essas crianças e jovens. Olha só, são dois novos projetos do Instituto de Dança que iniciam agora em outubro. E a proposta, viu, Keltrin, é justamente desse novo projeto oferecer atividades culturais para 120 alunos de 4 CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, ligados à Secretaria de Assistência Social aqui de Joinville. E o mais legal é que atendem 13 bairros aqui da cidade. As atividades têm duração inicial prevista de 10 meses, mas como você acabou de falar, elas acontecem durante todo o ano. A partir do dia 3 de outubro, 60 crianças e adolescentes, os CRAS, Adhemar Garcia e Jardim Paraíso, já vão participar de aulas de dança ministradas duas vezes por semana e também quinzenalmente. Mas além da dança, Keltrin, a iniciativa contará também com atividades de dança, teatro, cinema, artes visuais e música. E a gente sabe o quanto que o ensino da arte e cultura é importante na vida desses jovens e dessas crianças, né, Keltrin? A gente sabe que proporciona também mudança de comportamento, disciplina, ajuda esses jovens que eles acreditem, né, e descobram ali potenciais, movimentos aí corporais. Então é isso, Keltrin, é uma oportunidade única, já começa a partir do dia 3 de outubro, mas como eu falei lá no início, a previsão, né, das atividades é que elas durem 10 meses, proporcionando aí para essas crianças e jovens bem-estar, cultura, dança e descobrindo aí potenciais que ajudam, inclusive, a superar dificuldades, né, mesmo, Keltrin? A gente segue com você aí no estúdio. Exatamente, obrigada pelas informações, Darlene. Para vocês, pais, né, que os filhos vão participar desses projetos, a gente sempre reforça a importância do seu papel, de reforçar, porque dança exige dedicação, às vezes na primeira, na segunda aula, a criança ainda não se identificou, não percebeu ainda o seu potencial. Então cabe à família também fazer esse papel de incentivar, porque o fruto, primeiro, né, tem que ser plantado e depois a colheita é certa, com certeza, e é um superprojeto, 10 meses aí de formação, que serão os futuros bailarinos que estarão no nosso festival de dança.